Na semana da criança, a sessão da tarde tá especial. É curtição que não tem tamanho. Fique ligado nessa galerinha do barulho que vai afrontar altas confusões. Bebês geniais. Você vai embarcar numa alucinante missão para salvar a Terra. Turbo Power Rangers 2. Tem verdadeiras feras das artes marciais entrando em ação. Brigando por justiça. Três ninjas contra-atacam. Vamos curtir as trapalhadas dessa turma tentando livrar uma linda princesa das garras de um terrível tirano. A princesa Xuxa e os trapalhões. E ainda tem Digimon, o filme. Uma aventura inédita e eletrizante dos monstrinhos mais irados da telinha. Na semana da criança, a diversão está garantida. Você não pode perder a partir desta segunda, na sessão da tarde. Uai, seu app de vídeos curtos.